Salve família! Beleza? Estou aqui, pegando esse vídeo aqui sem vontade alguma Quer dizer pra vocês que Que eu fui banido do Black Shot Estou jogando em uma outra conta A princípio Creio eu que seja Que eu tinha modificado A K Gold, tá ligado? Vai ficar com o IP7 E... Fui banido, tá ligado? Nossa... Nossa caramba, me baní de novo Mas é isso, vou ficar... Estou jogando essa conta Não sei o que vai rolar com esse bagulho de Epidemia aí Não sei como que vai acabar Vou botar os bagulho normal Mas enquanto não voltar Eu vou estar jogando Eu sair jogando nesta conta Sem arma Tem umas arminhas aqui E sair jogando com essas arminhas que o jogo Dá que é um lixo Mas é isso galera É nóis Espero que vocês apoiem Tamo junto Mudando de assunto Seguindo com esse também Que eu posso seguindo com esse aqui Beleza? Ó, tá foda mas Ah, aumentou um pouquinho o som não Fica deixar assim E eu to tipo Muito sem vontade de jogar esse jogo Tô jogando só esse jogo Porque o Dundukuma Tá me apoiando E o Dundukuma E é isso ó Muitas vantagens, tá ligado? Tinha muita arma boa Lá pra jogar Pra pegar tinha barres Tinha AK AK Maze 1 Acho que ia ser lá Nossa Senhora Mas é isso Querendo ou não Quando você toma um band Alguma coisa Tu desmotiva, tá ligado? Mesmo você não usando nada O cara que usa a máquina Até no carro aqui Não toma banho Eu acho engraçado Vai O personagem também tá estranho Tá pesado Não sei se esse boneco gold Tô escolhendo O personagem aqui Mas Bora, bora 9 barra 11 Foda pra caralho, mano Matar com essas raninhas aqui, mano O cara tá uma boa aí, mano AK 37, mano Tô jogando com essas raninhas aqui Tô jogando com essas raninhas aqui até Acabar o bagulho de epidemia, né Vamos ver Vamos ver se eu continuo no jogo Não sei se Não sei se Ó mano, olha Tá aqui, né Vou pegar essa tarifa Olha Olha o computype pra jogar Porque As arminhas aí Tudar tiro, mata Olha lá Puta que pariu Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Deixarei o mionoso link na descrição aí Quem quiser me adicionar Tá lembrando que Eu jogo os Black Shots Somente só de tarde Ó Meu Deus Que 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 Deus Ufa Nossa, eu nem tô vendo, cara Eu tô jogando em 1800 por 600 Tá ligado As letras ficam mó zoadas, mano Cara, por que eu fui modificar o bagulho da... Tem cada coisa na cabeça também, né, velho? Nossa, eu me fodi, mano... Ah, meu Deus do Céu... Tá indo, não tá indo, fica um tempinho aí, parado, tá indo, tá indo, tá indo... Merda, cara, tava em cima, cara, meu time não viu ainda... Ó, mano... Última vez que eu gravei um vídeo da Caroy, jogando com um amigo meu... Isso pode ser visto, né... Que eu só apertava W e ruxava... Não vai ser diferente não, ó... Morri, foda-se... Foda-se eu ficar com frega horrível, mano... Que eu não fico com... De campeno que nem um batata, eu não fico, galera... Pode ter certeza... Que eu não fico com o cara da frente, foi o cara de trás que me deu ainda... Que eu não fico com o cara da frente... Que eu não fico com o cara da frente... Que eu não fico com o cara da frente... É, mano, é pra tear, filho... Vai, filho, pega a bandeira... Aqui, ó... Vocês que tem arma ruim, mano... Pra avançar aqui, fica aqui, ó... Ó o cara ruxando, quer ver? Deixa eu liga... Ó, os cara não ruxa, mano... Tá, ó... Tá... 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 Tá tomando seu corpo, pô... Em cima aí, cuzão... Tá... Subidinha aqui de leve... Merda... O que é que ele está fazendo? Ta que pai! Que que é o João? Que que é o Joãozinho não? Que que é o Joãozinho? Os lixos! E agora, o que ele está fazendo? E agora, o que ele está fazendo? E agora, o que ele está fazendo? Vem! Matei dois, matei dois, agora eu morri, Jesus, morri, 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 morri muito, cara. Toma aí, mano, não vai se foder, mano, sorrindo essa porra não, filho. 21 barra 20, hein, bagulho aqui, mano, é só ocupar o rifle, arma que você jogue, quem não tem higiene. Vai de platente, ai meu Deus do céu, ok, meu Deus, sai vindo aqui, olha, não sei se no vídeo vai dar para perceber, galera, mas eu estou muito desanimado com esse jogo, galera. É a tia que não pega, tia que não pega, tia que não pega, sobe, sobe, sobe. Por isso que eu estou falando aqui, de nube ali. Ai, mano. Eu acho que eu vou mandar essa porra aqui mesmo e foda-se. Nossa, tomei, cara. Joguei mal, mano, devia fazer uma bombinha tabelada, mas é isso. Quando acabar aqui a sala eu vou mostrar algumas coisas aqui do meu inventário, minha conta, como está. Vou ficar jogando nela. Estava pensando em comprar uma conta. Deus, mano. ... E agora é essa porra aqui, mano. Eu já peguei a caixa Mano, que arma do safado mesmo Uma arma ridícula Por que você vai colocar essa porra lógica? Por que você vai colocar essa porra? 39 em 39 em 39 em 39 em 39 em 39 em 40 em 40 em 40 em 40 em 40 em 41 em 42 em 43 em 43 em ó matei 31 né, matei 31 tá bom, tá bom, tá bom anota esse nick aqui galera, nem mais, nem mais mais lixo do jogo não vi esse cara no mapa é isso, o cara tava aqui, o cara tava aqui, tem uma ali também pedi patente os cara do meu plano enfeitado então tô com elite de novo tanks tem minha tática aqui pra K2 inventário, ó ó no inventário galera tinha que dar uma ideia aí pra testar como que era essa SG, sei lá se é SG SG SG, essa arma que eu ganhei na presença de ar do jogo que eu acho que é uma bosta Snipe 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 com estrangeiro isso esse aqui que eu ganhei na caixa do jogo Free Apathia ganha nada Premium Boost que eu ganhei quando eu não pay os dois e o sensador e o sensador que eu não gosto de usar nada nada 9 e as táticas só meu XP meu Winz conto contra os 8 meu KD por enquanto deixa eu ver aqui Master tá no terceiro aqui ó vou pegar meus 10 Gen 15 Gen hein oxe mais que bosta isso daí galera isso aqui é meu plano quem quiser entrar só dar um join e falar com o acarrajado que é um Master do plano tamo junto galera é nóis valeu falou